Música Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games E hoje nós voltamos com a Ilha Iki, expansão de história e mapa também né De Ghost of Tsushima na versão Director's Cut No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês né, fazer na verdade junto de vocês Uma missão especial que existe no jogo, na verdade é conto né Se nós entrarmos aqui nos registros nós temos ali os contos míticos E aqui nós temos um de nome A Lenda de Riku, Mão Negra Alguém no refúgio de Funê está contando histórias sobre a armadura Sarugami Ou Sarugami né, eu acho que fala corretamente Amaldiçoada Preciso encontrar essa pessoa e ouvir essa história Então a gente vai habilitar aqui E olha só, como recompensa nós vamos ter um aumento da Lenda, legal Mas o interessante é a armadura Sarugami Então bora lá, eu quero fazer junto com vocês, peço que deixem o like matador Que vocês sabem que auxilia muito no trabalho que eu faço no Youtube Cara, você é o responsável por fazer com que esse vídeo vá lá pra cima e alcance mais pessoas Então por favor, peço a tua ajuda nisso tá Se não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva hoje E ative o sininho pra não perder nada Bora lá Escute o conto de Kaxira no refúgio de Funê Bora lá Eu não sei onde é Será que é aqui? Não, não é esse cara Ali em cima Ele cortou as orelhas, os narizes, depois os lábios Tamanha foi a crueldade de Rico Mão Negra Ah, Rico Ai, que rico De como você está falando? Rico Mão Negra Rico Mão Negra O capitão pirata amaldiçoado que aterroriza a ilha Iki mesmo depois de morto Eita, é um fantasma Sim, Rico Mão Negra Rico Mão Negra Ele não morreu no mar anos atrás? Isso mesmo Sou Kaxi Naveguei sob a bandeira sangrenta de Rico As coisas que vi As coisas que vi Ainda assombram meus pesadelos Talvez você possa me contar a história Claro Espero que o senhor tenha um estômago forte Adoro essas animações, velho Esses desenhos E sempre deixava uma parte para seu fiel companheiro Um macaco perverso Rico fez sua armadura em homenagem a um sarugami brutal Esse demônio em forma de macaco habitava sua armadura Seus sussurros malditos faziam Rico se arriscar Ele usava os espólios da batalha como atrativo O que o levou à beira da ruína Seis anos depois, Rico Mão Negra atacou um navio de refugiados O carregamento era de crianças Ele jogou os jovens no mar O samurai que os protegia foi esfolado vivo Sua tripulação assistiu aterrorizada O macaco de Rico comer os restos Então, veio o motivo A tripulação de Rico Mão Negra planejou envenenar seu líder desgraçado Ele foi apunhalado no peito E ficou cego por conta do veneno Só que ele se recusou a morrer Protegido pela armadura do sarugami Rico incendiou o navio e fugiu com o macaco Enquanto a tripulação queimava viva em sua tumba ardente Antes de morrer, Rico escondeu a armadura sarugami em algum lugar da ilha Iki Agora ele assombra a costa Um espírito vingativo que caça quem é corajoso ou tolo o bastante Para buscar a armadura de Rico Mão Negra Que irado Mano, essas missões são maravilhosas, cara Maravilhosas Vamos atrás do Rico Então você navegou com o Rico Mão Negra E tramou a morte dele Alguém tinha que detê-lo E ainda não encontraram a armadura sarugami? Muitos tentaram Mas todos foram vítimas do espírito feroz dele Dizem que os macacos de Iki são os olhos e ouvidos dele Nesse caso, ele já sabe que estou interessado Onde o seu navio afundou? Não me lembro bem daquela noite Mas teve outra tripulante que sobreviveu Minato Ela passa o tempo caminhando pelo monte Takenotsuji Tentando esquecer os horrores que vivemos Obrigado pela história Tome cuidado Os macacos estão observando Rico Mão Negra Tudo vê Cara, que da hora Pô, na moral, mano Esses contos, mano Esses caras fizeram muito bem feito, cara A maneira com que eles apresentam a história É animal Animal E todos são no mesmo nível, cara É muito bom Muito bom Tá Então vamos vasculhar um monte Nossa, é longe Putz, que sorte, mano Tem atalho Tem um atalho pertinho Tá de boa Peraí Sério, mano? Adoro esse golpe Caraca É muito bom Cara, esses grandão Olha o tanto de vida, cara Tá de boa É muito bom Nossa, é muito bom Não é? Não é? Né? TáDER E não é? Tá de boa Não é? Não é? Tá de boa Abraço Valeu, rapaziada Vocês mandam muito Sério, mano Não vou me curvar E não vou beber esse veneno maldito Seja lá o que for Nossa Deixa eu ver Não tenho mais nada Olha a música, mano Ah, não Pronto Fiquei só o pó do grilo também Olha os macaquinhos Você vai ficar bem Quem diria Salva por um samurai Você é minato Quem quer saber Um ronin que busca uma armadura a tempos perdida Soube que você navegava com o rico ou uma negra Quieto Ele vai ouvir Então você acredita no que falam Há noites Em que sinto o rico me vigiar Ouça o macaco de estimação dele Chupando o tutano dos ossos Nossa Parece loucura Mas Eu juro que esses macacos imundos Estão nos vigiando Você se lembra de algo da noite do motim? Qualquer coisa que me ajude a encontrar o local onde ele morreu? Hum Alguma coisa Embaixo d'água Brilhando O reflexo da lua? Hum Era uma noite sem lua Brilham na água Não é muito Mas vai ter que servir Eles não tinham qualquer chance Tá Então a mulher acredita mesmo Que o bagulho tá aqui Faça-se um favor Esqueça a armadura Ah tá Vai pra minha cara A mulher Quer armadura Liga o O Butley O Butley, né Que ele falava Medalha, medalha, medalha Então Mesma coisa aqui Armadura, armadura, armadura Armadura, armadura Quer armadura, velho Você é louco? Deixa que eu morra por lá, mulher Quer armadura do macaco Olha os barulhos Olha os barulhos dos macacos Vocês estão vendo? Olha lá Nossa Eu vou ter que dar uma olhada Por todo esse lugar aqui Pra ver se eu encontro O brilho Na água Pera aí Pera aí, mano A água tá brilhando mesmo Essa água não é normal não, mano Olha lá Ou eu tô louco? Mano, eu tô louco A água tá brilhando A água tá brilhando, mano Olha lá Olha lá Não, aqui já tá normal Mas aqui tá brilhando Tá, mano Vamos descer lá Não, aqui já tá brilhando Aonde que a água é desse jeito? Brilhando assim Da hora Uma luz Embaixo d'água E olha os macacos, ó Vou pegar uma bandeirinha ali Sério? Aí Ali, ó Nossa, mas tem um monte de brilho Embaixo d'água Ó Ó Ó Ó, brilho 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 Brilho, brilho Olha lá, ó Ali, ó Nossa, cara Achei que tinha água aqui Achei que era fundo Eu acho que eu tô indo pro lugar certo Não sei Tô seguindo as bolinhas de brilho Tô seguindo as bolinhas de brilho ali, ó Opa Apareceu alguma coisa Eita, mano A chama Uma passagem Bloqueada Se eu acender o braseiro Talvez ache um caminho Tá É... Flecha incendiária Aí É... Ah, preciso de luz. Como posso acender o fogo? Talvez as flechas flamejantes. Mano, que da hora, viu? Mano, missão secundária, velho. Como pode, velho? A gente tá tão acostumado com missão secundária lixinho, tá ligado? Quando se depara com uns negócios desses, fica encantado mesmo. Da hora. Oh, oh, oh! Suplemento bastante, por sinal. Parece que foram mortos há pouco. Oxe! Como assim, mano? Eu achando que o lugar era... Ah, os macacos, né? Mas os macacos não é prender os caras daquele jeito. O fantasma do maluco. Certeza. Olha os macacos. Olha os macacos. Achei que era alguma coisa interessante. Sai, macacada! Até eu tô começando a ficar com medo do macaco. Opa! Brilhou as coisas. Eu tô atrás, mano. Tem algo escrito aqui. Há um tesouro aqui, sim, senhor. Mas não consigo encontrar a saída. Não depois de torcer o tornozelo. Parece que eu tô perdido há dias com esses macacos. Sempre me seguindo. Vigiando na escuridão. Não devia ter dado ouvido às histórias de Kashira. Eita, pega. Não, não, não. Pera aí. Pera aí que tem coisa aqui, mano. Ou é só um outro caminho, né? Vamos ver. Não, tem coisa. Falando. Bora, vamos. Mano, cadê essa armadura, velho? Não, não, não. A última coisa que vi foram rostos... Rostos. Foram rostos cheios de ódio, raiva e um medo delicioso. Depois disso, o mundo se dissolveu em borrões de luz e sombra que pouco a pouco foram se apagando para formarem uma escuridão absoluta e anos de agonia. Aprendi a amar a escuridão fria e úmida, mas a memória daqueles rostos atiça minha alma. Ainda há tempo para a vingança. Quando a hora chegar, vou saborear os gritos de dores deles, mesmo que já não possam mais ver seus rostos... seus rostos... detestáveis. Mano, é rostos. Onde eu estou tirando rostos, velho? Puta, morri. Não, beleza. Item, 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 item. Dá tudo, dá tudo, dá tudo. O tesouro de alguém deve ter levado anos para jantar. Caraca. Só quero armadura, armadura, armadura. No. O tesouro. Ué. Deu no mesmo lugar? E aí, mano? Aqui, ó. Não. Eu estou acendendo tudo, galera, porque não sei, né, mano? Vai que tem algum troféu por acender, sei lá, um... Nunca se sabe, né? Opa! Ó, é o cara mesmo, velho. Apareça. Outro caçador, obcecado pela minha armadura e pelo poder do Sarugami. Brincou mão negra? Você sobreviveu? Não. Eu renasci na escuridão. Duelo! Animal. Nossa, mano, olha que armadura louca. Tem um macaco na cabeça. Vamos. Você está cego. Não é uma luta justa. Não. Não é. Tá bom. Você que sabe, meu amigo. Bora. Nossa, que da hora, velho. Vamos. Ô, 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 ô. Vai devagar aí, mano. Venha, família. Saborei. Que isso? Pera aí, pera aí. Ô, caramba. Eu fui pegar o celular, mano. Tá bom. O cara é bravo. Já entendi. Então, pera aí. Agora vai, moleque. Vem. Não. É, defende bem também. Vem. Que é o Liu. Mão branca. Liu mão branca. Nossa, velho. Tinha que pular aí, hein. Ó. Perceba. Toma. Ah, pera aí, mano. Que mentira. Você jamais verá o sol. Ô, louco, mano. Vem. Sucumba. Zapato. Tenho que quebrar a postura dele, mano. Foi. Boa. Boa, Calilzinho. Só não vacila, mano. Vem de novo. Toma de novo. Saborei. Ai, não. Toma. Não. Nossa, quase, mano. Nossa, 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 nossa. Não. Não. Agora vai. Aí, moleque. Vem comer ele, macacada, safado. Urra. Aí, mano. Armadura Sarugami. Imbuída do poder de um temível espírito de macaco, levando o dono a se arriscar em situações perigosas. Elmo Sarugami. Defesa garantida contra os inimigos do Sarugami. Aí, cara. Calil é dueleiro, rapaz. É dueleiro, moleque. Olha, mano. Peraí, mano. A gente já sai, mas aguenta aí que... Tô saboreando essa... Essa armadura aqui ainda. Olha que legal. Legal. Da hora. Vamos dar uma olhada no inventário. Olha ela aí, ó. Armadura Sarugami. O aparo comum é desativado. Eita. Eita, mano. Tá ligado o parry que a gente dá, o normal, é desativado. O aparo perfeito... Ah, mas o aparo perfeito... Nossa, aí vai ser difícil, hein, mano. Ó, o aparo perfeito vira uma sequência de dois ataques. Caraca, mano. Tá ligado aquele golpe que a gente dá que corta o cara várias vezes, né? Dá três golpes, na verdade. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente der um aparo perfeito agora, a gente vai conseguir dar uma sequência de mais dois ataques. A esquiva perfeita também causa dano nos inimigos pró... Caramba! Ô, louco, velho. Essa armadura é muito roubada. Caraca! Todos os ganhos de determinação recebem um aumento moderado. Os intervalos de aparo perfeito, de esquiva perfeita, recebem um aumento moderado. Mano, é muito roubado. É muito roubado. Não tem máscara, né? Mano, mas tem uma máscara perfeita pra ele aqui, hein? Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Nossa! Perfeito, ó. Perfeito. Mensageiro da montanha sagrada. A máscara do macaco. Pronto! Cara, armadura perfeita! Vou fazer alguns testes com elas depois, pra gente ver esse lance aí, meu. Aparentemente é a armadura mais apelona do jogo. Aparentemente. Vamos ver. Não, cara. Ele está pra cá! A armadura caiu bem, senhor. Ficou igualzinho ao velho Riko. Kachira, não devia estar contando histórias de terror no refúgio de Funê? Vamos, entregue a armadura. Rápido, preciso mijar. Sabia. Estava segurando pro cadáver de Riko. Riko é seu. A armadura é minha. Ah, maldito samurai. Pô, vamos testar já agora. Ah lá! Ah lá! A sequência, galera. Peraí, 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 cara. Peraí, cara. Peraí, cara. Oh, 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 oh. Capelão. Ah lá! Ah lá! Gente! Não, peraí. Tem que ser só os perfeitos, né? Peraí. Perfeita de boda, mano. Fazer ele na hora certa é muito difícil, mano. Tá, vou tentar. Vou tentar ainda. Vamos ver. Vai. Ah lá! Com certeza, quando eu upar ela, vou conseguir mais. Tá ligado? Tá. Deve ser isso. Eu só consigo dar uma sequência aqui, porque eu tô no nível mais baixo da armadura. Quando eu aumentar ela, com certeza vai dar duas sequências. Ó. Bateu. Ó lá, ó. Ó. Sacou? Ó. Animal. Animal isso, cara. Tá ligado? Ah lá, ó. Duas. Tá vendo? Cara, que armadura, velho. Ó lá. Duas sequências. Maluco do céu. Duas. Ó lá. E aí, hit e kill, mano. Vem. Calma. Mais uma. Ó lá. Foi. Mais uma. Ah, agora é o maluco. Cara, isso aqui contra a boss, cara, deve ser uma delícia. Paldito. Sai. Enfim, acabou. Boa, mano. Ganhamos um troféu ainda. Uma bênção e uma maldição. Amuleto das habilidades versáteis. Dobra o efeito dos amuletos menores. Se for um único amuleto menor da mesma categoria que... Ah, se for um único... Tá, ok. Beleza. Beleza. Bandana do Capitão Corsário. Ok. Galera, que armadura é essa, velho? Que atributo, né, esse? Muito roubado. Muito roubado. Vamos dar uma olhada. Vamos lá na... Na armeira. Vamos tentar upar ela. Mantenha seus amigos perto e sua armadura em bom estado. Aí, moça. Dá um jeito pra nós aqui. Ó, como é que ela fica. Ó, esse é como tá agora. Aí, se a gente melhorar ela uma vez, ela fica assim. Ai, tá vendo ali, ó? Olha lá, ó. Aumenta a sequência a três ataques, moleque. Ó. E se colocar mais um? Nossa, mano. Que armadura foda. Bonita, mano. Agora ela tá igualzinho e o cara tava usando, ó. Caramba, velho. E aí, o último... Mano, olha o último estágio dela. O aparo comum é desativado, tá? O aparo perfeito vira uma sequência de três ataques. A esquiva perfeita vira um ataque que cega os inimigos. Nossa, velho. Minha obra-prima. Moça, manda bala. Moça, manda bala. Boa escolha. Pronto. Toda aprimorada, caras. E olha lá. O aparo comum é desativado. O aparo perfeito vira uma sequência de três ataques. A esquiva perfeita vira um ataque que cega os inimigos. Mano, a gente vai estar testando essa armadura depois, tá? Valeu, moça. Mandou muito. A gente vai estar testando essa armadura depois. Cara, olha isso, mano. É num vídeo separado, tá, pessoal? Caraca, mano. Animal. Vamos sair daqui? Olha só, galera. Ah, eu acho que agora veio máscara ou não? Peraí. Ah, olha aí, mano. Agora ela tem máscara também. Mas eu acho que se a gente usar do macaco, continua melhor. Bem melhor. E aí, galera? O que vocês acharam? Achei muito bom, velho. Eu achei muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Galera, é isso aí. Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Muito obrigado você que acompanhou até aqui. E nós vamos continuar fazendo mais e mais vídeos, né, do jogo. Inclusive agora eu vou partir testar essa armadura e já produzir um vídeo pra ver se realmente ela é a armadura mais apelona até o momento, tá? Se vocês gostaram, deixa o like, comenta também. Isso é muito importante. Não se esqueça de seguir o Leo nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também no Instagram pra participar de sorteios. Beleza, pessoal? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.